Olha aqui, moradores que vivem às margens da MG123 em Rio Piracicaba, na região central do estado, reclamam dos transtornos provocados pelo trânsito intenso de caminhões pesados. Além do barulho que incomoda, rachadura já começa a abalar as estruturas das casas. Vamos saber, vamos lá. Os redutores de velocidade estão instalados na BR-123 em Rio Piracicaba, na região central de Minas. Como são antigos e baixos, muitos veículos passam direto. Porque eles não respeitam o redutor, e o redutor também já está bem gasto. Não tem veículo nenhum mais respeitando o redutor. Então a criança vem aqui de sete meses, infelizmente ele nem dormiu no quartinho dele ainda. Quem sofre com o problema são os moradores das casas que ficam às margens da rodovia. É barulho de caminhão o dia todo. Paulo Sérgio conta que o problema começou há cerca de seis meses, quando o trânsito foi desviado por causa da interdição de uma ponte que fica no centro da cidade. Alguns caminhões passavam lá no centro e devido à ponte, está interditada, vai refazer ela de novo, o fluxo daqui de frente de casa aumentou demais. O trânsito pesado tem prejudicado a rotina da família, que não tem mais sossego dentro de casa. Eu já não estou conseguindo dormir direito mais, né, para ir trabalhar, para descansar, por causa tudo através desses redutores aqui, entendeu? E até as paredes do imóvel começaram a trincar por causa da trepidação causada pelos caminhões carregados de minério que passam pelo trecho. Na opinião do morador, os quebra-molas deveriam ser substituídos por radares. Sem contar o barulho, né, não é a casa que resista mesmo. A prefeitura de Rio Piracicaba informou que as obras na ponte vão começar depois do período chuvoso, mas não deu nenhuma previsão de término. Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, que é o DR, técnicos vão programar uma visita ao local nos próximos dias para avaliar a situação dos quebra-molas, estudar uma situação para o trecho.